E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos jogar a Gário, jovens! Pois é, estamos aqui hoje, joguinho ali no Twitter, pessoal da Patifaria Colar. Quem for colar tem que usar o nick PTF, né? Eu sou o PTF Patife Real. Vamos ver se a galera não vai acreditar que sou eu, né? O Valentona ali vai... Ih, fodeu. Pera, eu vou ficar aqui por perto, mano. Eu tenho que me preparar aqui. E eu aprendi algumas coisas, pessoal, naquela última partida que a gente fez do Agário. E eu espero conseguir colocar essas coisas em prática por aqui. Mas por enquanto a gente vai jogar devagarzinho, vamos somente crescer a nossa bolota. E lembrando, se na próxima vez você quiser gravar Agário comigo, não se esqueça aí de ficar de joelho no Twitter. Pois é lá que eu vou avisar pra galera que eu vou jogar, beleza? Tem uma galerinha ali, tem uns BR, uma galera ousada, né? O Jalil, nosso objetivo ali é passar... Bom, chegar em primeiro. Olha a Dilma! Oi, Dilma! Que gente, que coisa esquisita, né? Enfim, então o nosso objetivo aqui é ser a maior bolota do jogo. E aí o Team dos Black tá vindo ali, a gente vai se afastar um pouquinho pra cá. E vamos tentar ficar meio longe. A Dilma boladona. Dilma boladona, literalmente. A Dilma boladona. Tá, a gente vai correr pra cá. Eita, ih, cuzão. Deu ruim aqui, hein? O meu cu tá por ali, ó. Vamos comer a Paula. Vem cá, Paula. Deixa eu te comer, Paula. Por favor, Paula! Me ajude, Paula! Não deu. O Agus acabou de entrar ali no cantinho. A gente vai passando aqui por fora, comendo tudo que é possível. O Jairo sai aqui, o Droton agora. Eu quero comer alguém, gente. Eu preciso comer alguém. Mas não, enquanto isso, vamos comer bolinhas. Eu tô aqui perto de vírus, de bactérias, né? Então se algum grandão vier, isso é bom porque eu expludo ele. Vamos comer geral aqui. Todas as bolinhas que estiverem fáceis. E eu não vi ninguém. Ninguém era pra te faria ainda aqui. Eu tô esperando. Tô esperando ansiosamente. Cocuxa! Vem cá, Cocuxa. Vem! Não veio. Olha o sol on Twitter. Eita, aqui já deu ruim. Aqui a coisa já começou a complicar. Tem muita gente grande vindo daquele lado. O Senhor Aldo está ali por aquele canto. Tem várias bolinhas aqui. Eu quero comer todas. O Alex tá aqui embaixo. Tem uma galera vindo aqui por fora. A gente vai tentar. A Daniela vai querer me comer. E a Daniela se arremessou ali toscamente. O Alex vai me comer. Debrei ele na sorte, mano. Agora é a hora. Vai, vai. Boa, garoto. Ah, explodiu o cara, mas eu me murchei muito, mano. Eu não devia ter me murchado tanto. Como eu sou burro, eu fudi um brother. Mas eu não me beneficiei de fuder ele. Foi bem burra mesmo a minha estratégia. A Cocuxa tá ali. Ela vai tentar me comer, certeza. O Judiu passou ali por fora. A gente conseguiu se alimentar novamente. Eu acho que são quantas comidas tem que jogar pra essa bola, pra ela explodir? Acho que são três, né? Eu me empolguei, jovens. Me desculpa. Mas a galera aqui é foda, né? O pessoal já veio boladão aqui. Olha o USA. USA. Não, a Daniela tá atrás dos Estados Unidos ali. O PTF Thomas aqui, ó. Já temos alguém na Patifaria aqui na região. Opa, opa, opa. Comiu Thomas. Boa, Thomas. Alimentou a pessoa certa. Tem o Abiguinhos ali. E o USA vai alimentar o Abiguinhos. E a bola rosa também vai alimentar o Abiguinhos. Ok. Tá complicada aqui a situação, jovens. A gente tá tentando aqui gibrar do jeito que tá o Cocuxa ali embaixo. A Daniela aqui por cima. A gente conseguiu dar uma gibradinha aqui, uma sambadinha. Voltamos pro lado aqui que tem mais spawn de comidinhas, né? E vamos tentar crescer a nossa bola aqui da maneira mais básica possível, senhores. O importante é só a gente não ser comido. E aqui, olha o tamanho do Daltônico, véi. O bagulho tá gigante. A Cocuxa tá por perto. Ela tá grandinha também. Se eu vacilar, ela vai me comer. A gente vai se aproximar aqui dessa... Mano, eu ainda não tô pronto pra ficar me arremessando nos vírus pra matar os grandões. Eu preciso querer ser mais. Eu preciso comer mais dessas bolatinhas pequenas antes de alimentar o bagulho verde, né? E eu esqueci... Bom, e a pergunta continua. Quantas vezes eu tenho que jogar naquele bicho ali pra ele atirar, né? Eu acho que são três vezes. Eu só queria ter mais ou menos uma noção de qual que... Olha, o Tsarist da Rússia. Aqui tá o LOL, vai ser comido. E aqui tá o Agari. Agora esse cara aqui, eu acho que é o momento de eu matar ele. Aí, garoto, explodi. Beleza. Agora é a hora de eu comer ele. Ele vai tá bem lento por causa do tamanho dele. Só que se ele voltar aqui, se ele recuar, eu tô fodido. Ah, me comeu. Tentei ser guloso. Me fudi, jovens. Vamos jogar mais uma aqui. Ok, tá tudo certo. A minha party continua. A gente mudou de cor. Ficou uma cor mais bonitinha agora, pelo menos. Puta, me ferrei, né? Me ferrei. Eu que ser guloso. Eu sabia que, tipo, se ele recuasse, ele me comia ali, né? O Natsugamer está ali em cima. Comendo aqui. Opa, comi o Patrício aqui. Vacilou o Patrício, veio pra cima de mim. Me alimentou fácil. O Chukaku tá vindo agora pelo outro lado. A gente vai tentar dibrar ele. Dibramo, beleza. E me escondi atrás do vírus. Opa! Ele se murchou, velho. Por que que o maluco se murchou desse jeito aqui? Ah, ele explodiu-se, pá. Agora é a hora de eu comer. Nossa Senhora! O Chukaku me alimentou muito, mano. Muito, caralho. O cara me alimentou absurdamente, jovens. A gente vai comer aqui o coraçãozinho, não deu? Ah, o Marcelo veio me alimentar. O pessoal provavelmente é da Patifari, tá me reconhecendo. Ih, a Melanie. Vamos se afastar. Se ele se dividir, não adianta nada. Então ele vai ter que me comer na raça aqui, ó. A gente vai por baixo, mano. Eu podia comer essa Melanie, né? Mas pra isso... Ih, rapaz. Ih, rapaz. O satanista e a Melanie estão me cercando pelo Tagarist Russo ali pelo canto também. Vai ser bem difícil a situação aqui, jovens. Consegui dibrar. Vou me esconder atrás da bolota. Da bolota. Ai, vai, vai. Vai, garoto. Vamos lá, Patif. Ai, atirei errado, velho. Que merda. Ai, que bosta, viu? Puta, eu tô mega cercado. Tô mega cercado. Pior que o pedaço que o cara me deu ali dele já não adianta mais muita coisa. Ó, tem um PTF aqui, ó. Tem um Patif aqui, ó. Vamos lá, Patifaria. Me alimentem. Me alimentem, senhores. Não vai me alimentar. O brother também tá jogando sério. É isso aí. Eu espero que vocês me alimentem. Mas também espero que vocês joguem sério. Então fiquem tranquilos. Não, não levo pro coração aqui, não. BR, ajuda BR. BR, ajuda BR. Vem cá. Vem cá, que eu sou o Patif real. Me ajuda, eu sou BR, viado. Caralho. Só veio o José Aldo aqui me pegando. Mas ele foi de brado. A NASA vai ser comida pelo Aldo. Porra, a NASA. Fugiu de mim pra caralho pra ser comida pelo Aldo assim? Que merda. A bola 8 está ali próxima também. A gente vai tentar comer o Rochil. Ele desviou. Muito pequenininho, né? Muito rápido. O bichinho fica até um mosquitinho ali. Eu vou evitar... Bom, acho que tá talvez na hora de eu começar a me arremessar. Jogar o metade de mim, né? Pra começar a comer um pessoal pequeno e tentar crescer mais, além de ficar comendo essas bolotinhas nanicas, né? You are all mean. Vocês são todos muito maus. Eita, cuzão. Aquele, ele fez aquela... Mano, essa técnica é muito boa de você se separar e se unir, tá ligado? Ai, quase que eu me joguei ali na bolota explosiva. Ele vai fugir, esse filho da mãe, né? Vai, vai se jogar no satanista. Olha que merda. Ixi, eu vou parar de ir pro canto aqui porque vai acabar o mapa, mano. Vai acabar o mapa. Daniel está por ali. O Japão está por aqui também. Mano, a galera está meio bagunçada pelo mapa, hein? O Nasa está se escondendo nas bolotas explosivas ali. Ó, o August Lamp ali está perto. Vou tentar comer ele. Não vou conseguir, mas comi o Nasa. Comi a Nasa, beleza. O gostosinho está vindo. A Daniela está aqui por perto também. Ô, garoto. Me alimentou. Me alimentou de graça aqui. Muito obrigado, viu, rapaz? Muito obrigado, Augustão. Estados Unidos aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Ih, tem uma galera aqui embaixo. A gente já comi o Sonic fácil ali. Ó o Tayan, caralho. O Tayan está aqui, leque. Vamos comer o Tayan. Vem, Tayanzito. Tayanzito, não fuja de mim, rapaz. Rapaz. Comeu. Boa, me alimentou. O Satanista está mais ou menos do meu tamanho. Muito obrigado, Patifolia. Quando vocês me alimentam, vocês me fazem muito feliz. Eu fico a dica. Vamos comer aqui agora em cima. A bola esquerda. Puta, a bola esquerda é foda, né? A Inez é a Inez. A Inez é a inesquecível bola esquerda. E a Mara, a maravilhosa bola direita. O Satanista está vindo por ali. O Tayan está próximo. A gente vai tentar mandar aquele tirinho. Ai, ai, ai. Puta, faltou um tiro para explodir esse negócio aqui, velho. O Satanista consegue me comer? Consegue. Eu vou ter que fugir para cá. Beleza, de Bray. Mano, esse bagulho aqui está quase explodindo. Está quase explodindo, jovens. BR ajuda BR. Então ajude o BR aqui, filho. Olha, a gente não... Nenhum dos dois, nenhum come o outro. Ó, mas tem um outro BR ajuda BR aqui, ó. Vamos comer ele. Vamos comer ele. Vamos comer ele. Vamos comer ele. BR ajuda o BR. Vamos comer o BR. Boa, Tayanzito. Me alimentou de novo. A gara e o YouTube está por ali. A gente vai ter... É nóis, Tim. É nóis. Ó o Sonic. O Sonic eu comi ele da última. Agora é pouquinho. Minha nossa senhora. O Mr. Feijão está enorme, jovens. Enorme. Caraca, velho. Todo mundo querendo comer. Todo mundo. Ah, não. O Mr. Feijão, filho da puta. O cara está muito grande, jovens. Eu não consegui. Vamos lá de novo. Vamos mais uma. Foda-se. Eu quero jogar mais. Eu não cansei ainda. Eu ia falar. Eu acho que já morri do a foda-se. A gente vai jogar mais uma porque eu estou na empolga aqui. Vamos crescer. Puta. Tudo de novo, meu filho. Meu Deus. Meu Deus. Vamos se alimentar aqui das bolotinhas. E vamos correr para o Obama. Caraca, velho. Que da hora esse negócio da cara do presidente nas bolotas. É engraçado. Gente, isso aqui é uma crítica política muito séria, né? Que é falar que os presidentes ficam se engolindo. Não, nada a ver, né? Não viaja, viado. Ah! Bucet... Bucetinha é o nome? Bucet... Um... Bucetum. Um. Bucet... É, faltou um A ali. É, para ficar pesado o nome, faltou um A. Eita, agora ferrou. Agora ferrou. Mas estou cercadaço ali. Mas consegui debrar o pessoal. Vamos ficar perto dos... Eu vou ficar aqui perto das bolotas. Vamos comer a EA. Por causa dos DLCs! Desviou, filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Vamos pegar o Miran Chin. Mano, eu posso... Será que dá para ficar escondido dentro de uma bola dessa aqui? E aí quando alguém vacilar eu como? Vamos ver. Aqui, ó. Rá! Cara, é uma estratégia, né? Você ficar camperando na bolota verde ali. E aí sempre que um pequenininho vacilar você come ele. Mas não é pior. É pior porque na verdade a gente tem que aproveitar que a gente está pequeno e que a gente está rápido, né? Vou manter um brother gigante aqui do meu lado. E eu vou tentar me esconder dentro da bolota aqui, ó. Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! Olha isso! Para aqui no meio, filho. Fica aí quietinho. Estamos quietinho! Quietinho aqui! Mano do céu! Olha isso! Você é louco, mano. Os caras estão muito grandes. É o Mr. Feijão que está aqui do meu lado. Será que eu consigo? Qual a chance de eu conseguir? Ah, mano. Eu tentei aumentar a bola de dentro dela, tá ligado? Mas não deu, não. O satanista está aqui perto. O que eu ia tentar fazer? Ficar lá dentro, alimentar ela, fazer ela crescer e atirar no brother. E eu ia explodir ele. Eu ia ferrar com o feijão ali. Talvez eu até passasse o satanista para o primeiro da sala, né? Mas foda-se. Eu ia tentar fazer alguma coisa. Olha o JVS da Patifaria ali também. O Japão está vindo pela direita. A gente está voltando para a etapa de comer bolinhas e farmar. Dá para chamar de farmar isso aqui, né? Farmar pontinhos. Olha o moleque louco! Patifaria é moleque louco, tá? Ele também é a Patifaria sempre representando. Se você quiser jogar comigo, é só ficar de olho no meu Twitter. Ele está sempre na descrição. Antes de jogar, eu aviso lá. Mano, antes de jogar a maioria das coisas que eu estava usando no Twitter. Então, eu realmente recomendo que vocês fiquem de olho por lá. E a gente está aqui, mano, se alimentando do que dá, né, jovens? Crescendo na humildade, por enquanto, neste começo de terceira e última vida do Agar. Eu acho que já deu, né? Mas a gente vai tentar crescer. Gostosão! Gostosão! Vem, e aí? Me deixa de comer, e aí? Cacete! Eu pago todos... Ah! Nossa, fiz cagada. Mas fiz uma cagada tão grande agora que eu não consigo nem descrever o quanto... Opa! O Taia está aqui! Papi Rico, Ana, todo mundo... Aí! Bom, Taia me alimentou. Vamos agora pegar aqui comida do Flash, do Papi Rico e da Ana. Vem, gente, me deem comida, gente. Olha o Japão todo quebrado, mano. A galera está toda destruída aqui. A galera está toda destruída. Ai, Patife Gato! A louca! Puto, filha da mãe quer me comer. O cara me chama de gato e quer me comer, velho. É um desrespeito sem igual, viu? Vamos lá. Minhas bolinhas precisam começar a se juntar. Olha o Pepe Chats! Eu tenho que desviar dele antes que ele se arremetar. Agora é a hora. Vai, se junta. Boa, garoto! Todo seu tamanho, Patife Gato! A gente transou e não aconteceu nada. Vamos pegar o máximo de bolinhas possíveis aqui por perto. A lua está por ali. Eu vou fugir da lua. Tipo, ah, estou com medo da lua. E ela vem atrás de mim e eu como ela, né? Não, não veio. Ok. O México está aqui. Ai, aqui, ó. Pipisada fatal. Pipisada fatal. Não deixa. Não. Ficou estranho. Ficou estranho, jovens. Mas beleza. Deixa eu ver que eu vou comer a Sara da Patifaria. Está ali. O Zenig está aqui. Eu comi o Zenig. Zenig. O Jeff the Killer comi o Jeff. Boa, garoto! O Feno Games está por aqui. Se ele se arremessar, ele está fugido. Então, ele não vai fazer isso. Ele não é tão lesado. O Obama tem tome de bra, mas eu não caí no truque dele. Qual a chance desse cara se dividir, mano? É arriscado. Olha o Lu Patifaria ali. O Barak está por aqui. O Patife Gatos está por ali. A lua... Ai, por aqui alguém eu preciso comer. Não, o Trollzinho está do meu tamanho. O Patife Gatos está do meu tamanho. O Team W está vindo incomodar, mas não conseguiu. Vamos comer o Lu PTF aqui. Vem, Lu PTF! Cara, eu precisava me arremessar, mas é tão arriscado. Ah, eu me arremessei errado, velho. Que merda, viu? Vamos comer aqui a galera aqui de baixo. Vai, vamos tentar, vamos tentar pelo menos. Olha o Kevin Sug vai vacilar perto de mim aqui, ó. Ou não, não vai não. Não vacilou. Aqui a gente veio por baixo. Tem bastante coisa para comer aqui. Olha o Kevin Sug, mano. Que arremesso perfeito. Se o México vier para cima de mim, eu estou fodido. Mas se ele se atirar, foda-se. O Team dos Black, ele está um probleminha na minha cabeça também. Mas eu consegui me alimentar novamente. Estamos bem tranquilos. Por enquanto. Por enquanto. Marciano e gostosinho por aqui. A gente vai se unir. Beleza. E pegar o Marciano. Ah, se eu pegasse ele, eu comi o gostosinho também. Mas não vou arriscar, não. Porque o gostosinho... Ele é exatamente o que ele queria. Me atrair para o planinho dele. Vamos cá. Vem cá, Dede Lucas. Vem cá. Esse cara aí é o presidente de quê? Da França? Não manjo quem é, não, parça. Alguém coloca aí nos comentários, por gentileza. Eu sei que você foi no Google também, que você não sabe de cor. Mas então vai lá no Google e informe o resto da galera. Um salve aí para o Breno. Olha, o Breno foi de dinheiro. Falou que era da Patifari e pediu salve, velho. É isso aí, Brenão. Tamo junto. Team dos Black... Ih, ele vai comer... Ih, agora deu ruim, hein. Ele comeu uma bola grande ali. Ele pode se arremessar em mim. Eu vou tentar fugir, mas tipo assim, vai dar merda bem grande. O Breno manda salve. Mesmo assim, ele não está me alimentando. O que é bem triste, né? E o Jairo vai te comer, Breno. Vem ser comido por mim. Vem ser comido por mim. Não deixa o Jairo te comer, Breno. Patifigato, me alimente. Garpas, me alimentei. Os caras são fodas, né, velho? Ninguém me alimenta. Olha essa bagaça. Mano, olha o tamanho da bola que está aqui ao nosso lado, certo? Tem que tomar cuidado para caralho. Tem que tomar cuidado para caralho. O Enno vai se meter no meio da bolinha verde. O Brian está por aqui. O Brian também já mandou um PTF igual o Brian. Isso aí, pessoal. Tamo junto. Comi a bola direita. Comi a bola direita. Coloquei a bola direita para dentro. Olha a louca. A putaria não tem limites. A putaria não tem limites. A gente precisa crescer um pouquinho mais. Vai ficar um vídeo mais longo. Aliás, deixe nos comentários qual o cumprimento ideal de vídeos de agário para você. Para que não se torne cansativo, repetitivo. E para que eu não fique falando muito na cabeça de todos vocês. Eu vou agora por fora. Olha, tem um alien. Eu queria comer esse alien, velho. Olha o Tayota. Caralho, Tayota grande, hein, mano? O Tayota grande alimentar. Ai, meu... Não deu, jovens. Eu desisto. Eu joguei muito mal hoje. Eu vou tentar melhorar para a próxima partida. A minha top position não foi. Foi triste. Foi triste. Bom, é o seguinte. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patofs. Até a próxima. E valeu! E valeu!